Nas areias o ritmo de trabalho tem sido intenso. Daqui a alguns dias o grupo embarca para Manaus, onde deve disputar a Copa do Brasil de Beach Soccer. Equipes de todo o país se enfrentarão na competição. A comissão técnica está confiante pelo trabalho que está sendo desenvolvido. A gente, uma das competições que a gente está indo, e tivemos mais tempo para nos preparar, né? O trabalho está sendo um trabalho árduo, mas um trabalho que com certeza a gente espera que tenha um bom resultado. A expectativa é que façamos uma boa competição e o sonho de ser campeão. Na verdade a gente se prepara para buscar o título. Na bagagem, algumas peças fundamentais para o bom desempenho do Sampaio. A presença de jogadores experientes também é indispensável. O capitão Jaldo está no time há pelo menos 13 anos. Durante esse tempo, alguns títulos foram conquistados. E agora, a briga é por mais um. É uma competição onde a gente vem buscando. É o único título que falta ao nosso estado. É o título da Copa do Brasil. É um título importante de clubes, né? Já que a gente é bicampeão brasileiro de seleções. Mas com o grupo que a gente tem, com o grupo que a gente vem treinando, né? O Sampaio é forte candidato ao título. Serginho também integra o elenco. O pivô é um dos pré-convocados para a seleção brasileira. Mas, no momento, não há como negar. Todas as atenções estão voltadas para a Copa do Brasil. Um trabalho muito forte na seleção maranhense. Consequentemente, Sampaio e Correia. Mas a gente espera fazer o melhor, né? Sempre defendendo as cores da bandeira do Maranhão. Principalmente do Sampaio, que as coisas vão fluir naturalmente. Lógico que a gente visa almejar a coisa maior que a seleção brasileira. Mas, primeiramente, temos que fazer o trabalho justamente com o Sampaio e Correia. Vai, Thiago! Boa, 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 boa!